Eu venho comentando que eu acho que o país passa por um processo político inédito que eu acredito que não tenha vivido nem durante o regime militar e também antes do regime militar. Esse processo político ele comporta um nível de radicalização que no Brasil talvez seja inédito mesmo considerando aquele período e também com práticas do Estado com um comportamento principalmente das autoridades policiais, judiciárias, que é um comportamento totalmente inadequado a um regime democrático. Porque hoje nós estamos vendo prisões sendo feitas sem embasamento legal. Nós temos um processo de criminalização das pessoas com base em meros indícios. Então eu acredito que hoje o Brasil passa por uma situação que lhe retira a condição de democracia plena. Eu tenho conversado com muitos juristas, inclusive advogados de pessoas processadas que sempre se parte do princípio. O Brasil pegou essa mania, boa parte da sociedade, de julgar que o sujeito que é acusado é porque alguma coisa ele deve. Eu acho que esse é um dos pensamentos mais antidemocráticos que podem existir. Em resumo, a democracia do Brasil está comprometida. Eu acho que tempos sombrios vêm por aí e nós estamos vivendo um momento que não tem precedente, um tipo de situação política que não tem precedente, porque você tem uma capa de democracia, mas um conteúdo profundamente antidemocrático. Então, nesse contexto, eu acho que nós ainda estamos tentando, acho que todo mundo está tentando entender direito o que está acontecendo com o Brasil. E mais do que isso, todo mundo está tentando engendrar, entender o que é que pode ser feito para devolver o país, devolver ao país uma democracia plena, porque essa democracia plena hoje, na minha visão, não existe mais no país. Então, muito se fala na questão da comunicação, todos sabem, quem acompanha a política brasileira e mundial, aí sabe que a comunicação de massa, os grandes grupos de mídia, eles sempre são usados para fazer política e geralmente são usados para fazer política para a direita. Isso é histórico aqui, em toda parte, menos no mundo desenvolvido, porque no mundo desenvolvido o equilíbrio é muito maior por força de marcos legais que não existem no Brasil. Mas o que espanta, o que preocupa não é a questão do comportamento dos grupos de mídia tomando partido de grupos políticos de direita, porque isso é histórico, isso aconteceu no golpe, o golpe de 64, ele foi tramado dentro da redação do Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo. Então, isso é antigo. Agora, as mídias sociais, os blogs, a imprensa dita alternativa e principalmente as mídias sociais, as redes sociais, elas têm, são vistas como uma possibilidade de enfrentamento da mídia tradicional, enfrentamento no sentido de contra informação. Mas eu entendo da seguinte forma, que as mídias sociais, as redes sociais, por exemplo, elas funcionam para os dois lados, a internet funciona para os dois lados. A gente sabe que grande parte desse processo de fascistização da sociedade, que alguns como eu enxergam, ele se amparou nas redes sociais, sociais, porque hoje você tem, por exemplo, o Facebook, que com dinheiro você faz chover no Facebook. Mas, de qualquer forma, hoje existe a possibilidade de, com a comunicação alternativa, você oferecer um contraponto. E sendo que eu sou de uma geração em que a única possibilidade que havia, havia um contraponto ao que dizia a grande imprensa, era você escrever uma carta para um jornal e contar que ele publicasse, e ele não publicava, porque eles imprimiam aqueles espaços do leitor, o viés político-ideológico que interessava a eles. Então, nesse aspecto, existe sim uma possibilidade. Só que o que acontece? Eu volto à questão do dinheiro. O dinheiro, hoje, na internet, ele permite que um site, qualquer site, por exemplo, esses grupos que atuam pelo impeachment da Dilma, revoltados online, Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua, essas coisas, eles conseguiram reunir centenas de milhares de pessoas nas suas páginas no Facebook, através dali eles se mobilizaram, ao custo de muito dinheiro, muito dinheiro. Foram centenas e centenas de milhares de reais, talvez até milhões, aplicados em divulgação dessas páginas, e que isso permitiu que eles amealhassem tantos adeptos, né? E fizessem a sua narrativa, inclusive, com uma baixíssima qualidade editorial, né? Textos mal escritos, mal fundamentados, mentiras grosseiras, mas é o poder do dinheiro na internet também, se fazendo presente. Então, eu acredito que a luta pela democratização da comunicação é também uma luta para equilibrar esse jogo, impedir que o poder econômico, ele domine a comunicação de uma forma que seja incontrastável por quem não detém o poder econômico. Então, eu acho que essa é a grande luta que existe em relação à comunicação, é fazer com que o poder econômico não consiga mais esmagar quem pensa diferente e não tem poder econômico. O momento político no Brasil é muito sério, é uma situação nova que eu acho que este país nunca viveu e eu acho que os tempos que vêm por aí, marcados pelo autoritarismo, marcado pelo uso do poder de Estado contra o cidadão comum, eu mesmo, há pouco tempo, por publicar uma matéria referente à 24ª fase da Operação Lava Jato, eu fui alvo de ameaças de autoridades da Lava Jato, ameaça explícita a mim, simplesmente por fazer jornalismo, por divulgar um furo que eu obtive, de como seria a operação, eu sofri ameaças. Então, eu acho que nesse momento que o país vive, as pessoas têm que literalmente tomar partido. E hoje eu acredito que, apesar de eu ter sido sempre um simpatizante do PT, dos governos do PT, eu acredito que o PT passa por um momento de inflexão, de reflexão e hoje o Partido Comunista do Brasil é um partido que tem mais identidade com as minhas ideias, porque o PT ainda está procurando o seu caminho, ele está vendo como é que ele vai sair de uma situação para a qual ele foi empurrado e também, em alguma medida, se deixou empurrar. Então, eu acho que a esquerda, hoje o Partido Comunista do Brasil é o partido que mais se identifica com o meu ideário. E eu acho que era preciso, eu achei que era preciso, continuo achando que é preciso as pessoas tomarem partido, porque vem uma luta muito grande pela democracia por aí e essa luta tem que estar organizada e tem que estar organizada sob partidos, porque no Brasil existe uma crença, muitas pessoas dizem com orgulho que votam em pessoas e não em partidos, isso é um erro, isso é um dos erros políticos, eu considero que isso tem muito a ver, inclusive, com má formação política da sociedade que permite ela acreditar que a política se faz com pessoas, a política se faz com partidos, com grupos, com ideias, com programas, com projetos de país. Quem tem projetos de país, projetos políticos, são os partidos, não são as pessoas, as pessoas encaminham, lutam por esse projeto. Então, eu acredito que é o momento de tantos quantos possam, queiram e possam, tenham condições de ingressar em partidos, eu acho que devem fazê-lo e foi o que eu fiz.